E quanto mais a gente treinar o emocional para a nossa evolução, para o momento que a gente tanto busca, que é um diálogo, mais familiar o ambiente de lá vai ser. Esse é o objetivo da gente ter uma rotina, é a gente saber o que vai acontecer daqui pra frente. E isso diminuiu a nossa ansiedade. Então, a gente conseguir montar uma rotina nossa aqui, para cada jogo, e a gente repetir isso, quanto mais perto de momento, de campeonato, de jogos decisivos, mais seguro emocionalmente a gente vai estar. A gente vai começar a controlar nossas emoções, controlando as nossas atitudes. Se a gente tem um jogo 4 e meia, como que seria no Mundial, uma hora antes do jogo? Percebe que a gente está estreitando o foco. Então, é uma hora onde a gente começa a se desligar de fora, e a gente entra no ginásio e já começa a sentir o jogo, a gente já começa ali um processo de concentração. A gente começa a estreitar mais ainda, a gente começa a trazer o nosso foco para o jogo. Então, hoje, é desafiador, mas é maravilhoso para o nosso treino, porque a gente vai tentar fazer algo que vai exigir da gente uma concentração interna muito grande. A gente vai lutar contra o ambiente, porque o ambiente não traz essa adrenalina, essa tensão. Principalmente um ponto que talvez seja de tensão, mas querendo ou não, todos os campeonatos que a gente jogou presencial, a gente mandou muito bem. E todos eles tiveram isso. que foi na Praguin, na Indubai, na Pariflis e no Jokupin. Nos quartos a gente mandou muito bem, e nos quartos é basicamente a mesma rotina. Assistiram ao MIBR e ficou ainda melhor com o NextBet. Utilize o promo code no comentário fixado e torça por nós. Apote com responsabilidade. Vindo do bootcamp que a gente teve, a gente ficou 10 dias na Alemanha treinando. A gente chegou, acho que faz uns 5 dias, 4 dias, se eu não me engano. Então, a gente ainda está tentando se acostumar com o fuso horário, com o jet lag. E a rotina para agora, para os campeonatos, é diferente de treino. A gente está tentando trazer para o online o que a gente normalmente faz quando vai para algum campeonato de LAN. Então, aquela uma horinha e meia antes do jogo, a gente já está no foco total, tentando entrar no flow cada um. São frutos que a gente vai colher para frente também. E acho que como um time, a preparação em conjunto é muito importante. Então, é isso que a gente tenta repetir o máximo possível. Uma coisa importante, que eu acho que eu estava meio preocupado com hoje, é de como ia estar o clima, tá ligado? E acho que é da hora que hoje o clima está bom. Está todo mundo, tipo, se divertindo e tal. Mas acho que também agora é a hora de a gente calmar um pouco. Lembrar da rotina que a gente foi combinado. Se concentrar no jogo. Vai ser MD1 agora contra Dick. A gente sabe que vai ser um jogo que, mano, é difícil, tá ligado? MD1 tudo pode acontecer, então... Vamos começar a se concentrar, se quer falar alguma coisa ou não, né? Ah, tem uma coisa para falar, mas precisa. Só o bagulho que eu queria falar, que como vai ser MD1, o jogo pode acabar muito rápido, tá ligado? E em MD1 a gente não tem a máquina de acontecer que nem aconteceu no MD3 contra a Chaxe. No primeiro mapa a gente estava, tipo, muito mal, tá ligado? Em relação a tudo, tanto dentro do jogo como a gente estava, tipo, discutindo, nossa comunicação não estava boa. E, mano, era MD3, tá ligado? A gente perdeu o primeiro mapa e a gente tinha mais dois para jogar e a gente ganhou outros caras. Só que outra coisa que eu acho que é muito importante, que vocês todos têm que ter em mente, é que, mano, a gente é favorito. E a gente sabe disso, tá ligado? E a gente sabe, e a gente tem isso na cabeça. Está todo mundo falando, ah, o melhor time do Brasil, isso, aquilo. Mas, mano, para mim, a gente não tem obrigação nenhuma de ser o melhor time do Brasil. Tipo, tire isso da cabeça de vocês. A única obrigação que vocês têm é, tipo, de chegar e jogar o que vocês fizeram no treino. E fazer o melhor de vocês. Dar o seu melhor a cada round, não importa o quanto a gente está jogando. Tem a obrigação de colocar os brothers para cima na hora do jogo, tá ligado? Essas duas obrigações que vocês têm. Ser o melhor time do Brasil não é de vocês, tá ligado? Isso aí são os outros que falam, foda-se, mano. Esquece isso, tá ligado? A gente não tem essa pressão aqui dentro. Olhar para lá e falar, mano, você joga muito. Eu preciso de você hoje, tá ligado? E é isso que vai fazer a gente ganhar. A nossa força é o time. Vocês viram o quanto que essa união deu certo. Quer dizer, o quanto que o nosso trabalho está crescendo com todo mundo junto. Então, é esse apoio, é essa comunicação. Qualquer momento de dificuldade, respira e vai na comunicação. Traz o time na comunicação. Tá tenso? Vai na comunicação positiva de quem está ao nosso lado. Com a comunicação e com a calma que vocês mantiveram esse tempo todo. Se divertindo, treinando bem. É o que a gente precisa. Vamos nos divertir. Vocês sabem jogar. Tá tudo preparado pra isso. Tudo que vocês fizeram, vocês estão prontos pra isso. Não tem que fazer nada diferente. Round a round, ali. Dê alguma coisa diferente do que a gente queria. Respira, vamos, gente. E a gente se reúne de novo e vai. Junta na comunicação e vai. A única coisa que torna hoje de minúscula maneira atípico, ao que a gente faz todos os dias, é que o beat não vai poder estar presente na sala com vocês. Então, vocês vão ter aquele luxo de um cara com a perspectiva de fora, ver que vocês estão saindo um pouco do caminho ali e pausar pra dar aquele reset. Então, são três pausas que vocês têm ao longo do jogo. A gente trabalha com a Anaí. A Anaí já falou inúmeras vezes que tanto uma comissão técnica forte, tanto quanto líderes dentro dos elencos foram os atributos que fizeram os times vencedores na experiência dela. Então, hoje eu acho que cabe a cada um de vocês tirar o melhor de cada um das características que vocês têm, interpessoais. O Insane puxa muita responsabilidade. O Seife consegue acalmar muito o clima. O Breno consegue ser um cara muito alegre. O Insane é o nosso capitão e o Drop é um cara que consegue motivar muito e puxar muitas plays em momentos diferentes do jogo. Então, se cada um de vocês exercerem essas funções na melhor habilidade de vocês, juntamente com o jogado, o melhor CS que vocês podem, eu tenho certeza que a gente vai sair muito feliz daqui hoje. PGL Major 224 SA Closed Qualifier. Ai, ué, ele virou. Nossa, e ninguém se viu. Nossa, o BRNZ acabou. Ele tá, ele tá. 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 Não tem mais nenhum desses dois. 12x12, tudo igual. Prorrogação. 1x2. Nossa. Ué, ué, tomou o defuse. Tem que olhar o drop. Opa. 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 Que foi um jogo bem difícil na Vertigo. Foi um mapa ali que foi bem complicado, de estreia. Que a gente tava perdendo de 5x1, se não me engano. Mas a gente teve uma resiliência muito boa. A gente manteve a cabeça no lugar. E isso foi muito importante pra nossa vitória. E depois a gente jogou a partida do 1x0 ali contra o time Assetta. Senhoras e senhores, come. Oh, MIBR versus o time Assetta. Que beleza. 3x3. Que loucura. Que loucura. Nossa, o drop, ó. O drop é a jogadinha do drop. Essa jogadinha, ó. O drop é a massa, velho. Ele é muito bom, velho. Insane. Bonito, bonito. Olha aí. Ele não vai olhar. Olha. Ué. Ué. Meu Deus. Meu Deus. Como assim? Que loucura. Acabou. GG. O OT. É o serãozinho. Acabou. 3x10. 3x10. O Viver. Que jogo. Que jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas no geral é isso. Agora a gente ainda não está classificado para o RMR. Temos mais uma partida amanhã. Ainda não tem adversário. Com certeza qualquer time que a gente enfrentar vai ser difícil. A gente respeita todo mundo que a gente está enfrentando. Amanhã tem mais um jogo. Agora a gente vai dar uma descansada. Está todo mundo aqui no office do MIBR. A gente está bem concentrado. Vamos dar nosso máximo para conseguir todas as vagas possíveis. O que você está tomando aí Insani? Estou tomando uma vitamina de banana com leite desnatado e whey. Receita que foi indicada pela nossa nutricionista Ana Clara. E feita pelo nosso querido manager Geto Augusto Nobito. Então é feito para dar energia e sustentar o nosso jogo que vai ser daqui a pouco. Contra a bestia. Os 2x0 do clúder do RMR. E a gente vai começar os preparamentos agora. Mostra aí para ver se está bom. Mostra aí. Não tem mais nada. Tomou tudinho? Tomou o leitinho todo. Está rindo de que, Tatá? Tomou do meu açaí em paz. Você está rindo de que? Nada. Nada, nada não. Tudo louco aqui. Tudo alastrante. A gente teve dois jogos em jogo contra o DIC no primeiro jogo. Que foi um jogo bem acirrado. Foi 19x17 para a gente. Logo depois a gente teve um jogo contra o time da Timaceta. Que foi um jogo também que foi bem acirrado. 13x10. E com esse resultado a gente está 2x0 no campeonato. Ontem nas duas MD1s a gente não conseguiu mostrar muito bem o nosso CS. Como a gente está voltando para o último de campeonato ainda. A gente não tinha jogado nada. A gente voltou para a China. Estamos voltando no Geis. Estamos na pegada. Está pegando as engrenagens. A gente vai crescendo cada vez mais o nosso jogo. E a gente vai ter um jogo hoje contra a Bêxia. Valendo 3x0. Que já vale a vaga para o RMR no México. Lá vamos nós para a MIBR versus a Bêxia. Nossa, comeram o safe. O drop está ali na entradinha do Nilo. Que isso, drop. Que isso, drop. Que bonito. Drop jogou muito. Tomazinho com bastante vida. Virou 2x2 cortado. Aê, Switch. Pensou em clutch. O x2 é o tempo. Ó, plantzinho. Drop. Tem clutch, pensou em cacerato. E hoje tem clutch do Exit. É só dar uma chacoalhada. Tá ligado? É verdade. Que isso, morreu. Vai ganhar, Mario. Beleza. Tomazinho. Podia ser qualquer outro menos ele. Toma, Marreco. Valeu, valeu. Ai. Beleza. O Péxia, tudo no Lúcio. O Xipã. Que bom. Vamos. Vamos, caralho. Vamos, cara. E aí, o Lúcio chove, que é o cara do barco. Então, o drop, que é um esperto. Exit um esperto. Se calmo, certo? Bora, nosso fogado. Igual os caras do time a seta. Ele é meio louquinho ali no barco. Mano, acho que esse mapa aí vai ser mais propício ainda de a gente ficar aí batendo. Porque o mapa que é toda ação é muito longe. Tipo, o cara da B lá da rampa até chegar na A demora muito, tá ligado? Então, mano, quando eles estiverem desconfortáveis, vai ter muita round que provavelmente eles vão querer bater, tá ligado? Ou avançar rampa. Ou, mano, fazer vitória de meio. Então, a gente tem que ficar muito atento quando a gente pegar uma vantagem. Ou, tipo, se tiver 5x5, tipo, o round tiver 1 minuto lá e, mano, eles vão ser em bomba, alguma coisa. A gente tem que mostrar muito atento nesse freeze, tá ligado? Caraca, não tinha maluco. Toma! Dois x2. Beleza, beleza. Que boi, é que boi, é que boi, é que boi. Tem. Legal. Levou dele. Legal. Muito legal. Paradinho, paradinho. Bonito. Paradinho. Sabe, rapaziada. Drop aqui, tá eu e essa chuva, que vocês provavelmente estão ouvindo no microfone, porque cai o mundo em São Paulo. E no meio desse monte de água, a gente acabou de ganhar da bestia. Ganhamos Anubis e Anciente deles. Foram dois jogos pegados. Mas a gente conseguiu sair vitorioso, graças a Deus. Foi a nossa terceira vitória no close-in do Qualify para o RMR. Então, com isso, a gente está classificado para o RMR, que vai ser em Monterrey. E, bom, acho que é isso. A gente veio para o Brasil querendo muito essa vaga. A gente jogou um Qualify antes, que foi o Qualify da AM China. A gente acabou perdendo na final para a 9z. Mas, acredito que a gente está em um momento bom. Está sendo legal para a gente jogar contra times que, no geral, a gente é favorito jogando contra eles. Está sendo uma experiência bacana. É bom para moldar o caráter do time, por assim dizer. Eu acredito que a gente ainda está errando bastante coisa, mas a gente já consegue sentir que a gente está no caminho certo. Nossos treinos na Europa foram bons. Nossos jogos aqui também foram bons. É claro que, vez ou outra, a gente ganhou um mapa com muita margem de distância. Na maioria foi pegada, então a gente tem bastante conteúdo para revisar. Sensação de dever cumprida. A gente tem muito a evoluir, porque no RMR em Monterrey o nível vai ser mais alto. Então, acho que a gente precisa dar um passo à frente. Mas, como é começo de ano, o nosso time passou 9 dias, 10 dias treinando. Então, ainda tem um pouquinho ainda para pegar. Então, acho que a vaga foi o mais importante de tudo. O nosso objetivo era pegar essa vaga e a gente conseguiu. Não perdemos para ninguém melhor ainda, mas a gente tem que evoluir ainda, se a gente quiser essa vaga lá em Monterrey. Mas, vambora! Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.